do estado e da capital com as regras para este momento da pandemia. A retomada das aulas de forma gradual está entre as novidades. Na entrada, a ferição de temperatura e o uso do álcool 70%, algo que tem se tornado uma rotina na escola estadual Celestin Mausac, no bairro do Valentina Figueiredo. Estrutura implementada para a retomada das aulas presenciais, com o ensino híbrido, a partir do mês de setembro. Segundo o secretário, o decreto estabelece o retorno gradual, com 50% da capacidade em sala de aula. O retorno vai ser em etapas e em fases. Na primeira etapa, a gente está voltando com os anos iniciais no ensino fundamental, os primeiros 15 dias, depois volta o ensino fundamental anos finais, depois, 15 dias, volta a questão do ensino médio. Com o avanço da vacinação, o secretário de Educação acredita não haver mais resistência no retorno às aulas presenciais, por parte dos profissionais de educação. A classe de profissionais da educação, segundo o próprio PNI, é uma das que tem a maior cobertura vacinal entre as categorias já vacinadas. Quase que 100% já tomaram a primeira dose, alguns já começam a receber a segunda dose agora em agosto, e a maioria da classe foi vacinada, por exemplo, com a AstraZeneca, que tem uma cobertura de quase 70% de cobertura após a primeira dose. E com toda a questão da garantia do espaçamento, a gente não vai fazer uma volta que vá atentar contra a segurança de nenhum profissional e de nenhum dos nossos estudantes. No município, o retorno também será gradual. Em coletiva imprensa, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, falou de investimentos na educação e da retomada do ensino presencial. Nós estamos com essa semana, na próxima devemos estar dando ordem de serviço que estamos concluindo para as licitações, o cancelamento de contrato, o levantamento do que precisa ser feito. Até, acho que nesses 15 dias, nós devemos estar dando ordem de serviço de 42 escolas nesse esforço, embora com as etapas que estão sendo feitas não faltará espaço para os nossos alunos. A previsão de início dessas aulas, de maneira... Começa na próxima semana com os mais novos, os que se encontram na creche de 0 a 3 anos. Bem, os decretos são criados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Eles criam as regras, então a gente espera que essas regras sejam cumpridas, a gente vai acompanhar. Agora...